Bom dia, meu povo bonito! Bom dia! Amor meu, eu acordo com o olho pequenininho, né? É porque a gente tá de frente pra luz, eu também tô meio desarulho. Como é que vocês estão? Muito bem, vocês. Eu tô bom também, graças a Deus. Ai, que bom, meu bem? Graças a Deus. Ah, que bom. Deixa eu falar pra vocês, ó. Hoje a gente vai ter mais três passeios, né? Uhum. Cachoeira do Formiga e Fervedouros. Isso aí. Mas hoje vocês só vão acompanhar aqui o making of. Por quê? Por quê? As fotos oficiais do passeio de hoje, vocês vão encontrar na Caras Brasil. É isso aí, olha aí que moral, a Caras tá fazendo a cobertura da viagem. Sim. E esses passeios vão sair com exclusividade, então, ó, pra gerar aquela ansiedade, a gente vai postar um pouquinho do making of aqui, mas as fotos oficiais... Na Caras Brasil. Todo mundo ligadinho, hein? Olha aí que jardim bonito, gente, que nós tamo aqui. Ó, tan de florzinha. Hum, vou roubar mais uma pra você. Bom dia! Tô feliz. Consegui no banheiro. Ai, meu Deus! Assim eu não vi. A dança do pato areia. Ai, meu Deus! Não, mas isso ele falava na primeira semana de fazenda, né? Ai, hoje nós vamos conhecer a Cachoeira do Formiga, né? E depois nós vamos... E hoje nós vamos na Cachoeira do Formiga e nos fervedouros. Mas vocês vão ver... Hoje vocês vão acompanhar só o making of, porque as fotos originais vocês vão encontrar... Tcharam, tcharam... Na Caras do Brasil. E a Caras... Tô descobrindo a nossa viagem. Que viagem! Docinho do ombro! Docinho do ombro! Docinho do ombro! Então em breve vocês vão conseguir acompanhar tudo que rolou nessa viagem incrível... com exclusividade do Passeio na Cara do Brasil. Todo mundo obrigado. Demorou, mas conseguimos um tereré. Nosso amigo, foi atrás, deu um jeito. Rapaz, nós não damos uns 50 por uma parte a esse negócio, mas a gente quer. Aqui você não tá só. Aqui você não tá só pra fazer o material que eu tenho. Aqui você não tá só. Aqui você não tá só pra fazer o material que eu tenho.